Não! É megatênis ou tênesis-meia? Tudo bem, vocês não conhecem um milhão em Paris, eles não conhecem um milhão em Paris, eles não conhecem um milhão em Paris, capital da moda, não conhecem? Seu na moda, seu na moda, seu na moda... Eles não conhecem... Não conhecem... O que é isso?